Portanto, no ano, que é o período em que morreu o rei Uzias, quem foi Uzias? Segundo a história, o rei Uzias foi alguém que foi próximo a Isaías. A história diz que ele tinha vínculo familiar com Isaías, portanto, Isaías está perdendo alguém aqui que é próximo a ele. Isaías está perdendo alguém aqui que, além dele ser um conselheiro do rei, um profeta para o rei, ele está perdendo alguém que tem vínculo familiar com ele. Isaías tem ligação familiar com o rei Uzias. Ele está perdendo alguém que é próximo e alguém que ele ama, alguém que ele expressa um sentimento de amor. E é diante dessa perda que Deus revela o chamado. É diante da morte do rei Uzias que Deus revela o ministério de Isaías. Às vezes é necessário a gente perder algumas coisas da terra, como Isaías que está perdendo um rei da terra, para que venha descobrir algumas coisas da terra, para que a gente venha viver uma experiência mais profunda com Deus, para que a gente venha conhecer a Deus. Nós perdemos algo na terra, mas nós ganhamos algo com Deus no céu. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ganhou a maior experiência dele com Deus. Às vezes são nas perdas, às vezes é na morte, às vezes é no sofrimento, às vezes numa porta que se fecha, às vezes em algo que fugiu do seu controle, às vezes numa situação que te levou ao descontrole, que Deus vai fazer aparecer o propósito dele sobre a sua vida. Portanto, no ano em que morreu o rei, alguém que é próximo a Isaías, ele vai viver a maior experiência ministerial da vida dele. Legenda por Sônia Ruberti